Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Cadillac aqui para vocês que a GM, a General Motors, estuda lançar oficialmente sua marca de luxo aqui no Brasil. Vamos falar de modelos, vamos falar dessa previsão de lançamento, tudo aqui para vocês nesse vídeo. Mas antes, peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 22 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! A eletrificação e a plataforma Ultium torna a estratégia bem quente para acontecer, vamos falar agora para vocês. A General Motors tem um compromisso aí de liderar a eletrificação da mobilidade na América do Sul. Assim, a companhia norte-americana começou o comunicado, no qual confirmou o lançamento dos novos Blazer e Equinox elétricos aqui para o nosso mercado brasileiro. Recentemente, a Motor1.com, não é onde eu estou pegando a notícia, viajou até os Estados Unidos para conhecer os mais recentes veículos elétricos da marca e fazer uma verdadeira imersão na plataforma Ultium, mas teremos mais novidades além disso. O grande trunfo da GM é, sem dúvida, essa plataforma, na qual ela é modular e também inovadora e será a base para todos os veículos elétricos de todas as suas marcas, a que inclui também a luxuosa Cadillac. Então, se a gente vai ter essa plataforma aqui, por que não trazer veículos Cadillac para o nosso mercado, né? É, no caso, vamos falar do Cadillac Lyric, tá? Com 5 metros de comprimento e um entre-eixos de 3,9 metros, é um SUV de luxo maior que a BMW X do que o Audi e Tron e o Mercedes-Benz EQC, tá? Então ele é maior do que tudo isso. Sua configuração padrão é de tração traseira, mas oferece opções performance para tração aí nas quatro rodas, tá? A bateria Ultium, posicionada sobre o assoalho, oferece a distribuição de peso próximo de 50 a 50. E seu motor elétrico gera 345 cavalos de potência ou 255 kW e 44,8 kg de torque, tá? Por dentro, o acabamento é um dos mais sofisticados já criados. Temos materiais de altíssima qualidade espalhados por toda a cabine. Uma impressionante tela curva de 33 polegadas, com capacidade para reproduzir um bilhão de cores. Cancelamento aí de ruído ativo de próxima geração da Cadillac e sistema de áudio AQJ Studio de 19 alto-falantes, incluindo alto-falantes no encosto da cabeça, o que dá uma sensação bem bacana. São os pontos aí de destaque do veículo, tá? Em nosso, no caso, no contato aí do pessoal, né, do Motorum, né, no estado aí de Mishanga, Mishingan, tá? O Lyric se mostrou aí um excelente equilíbrio, né, e com níveis de construção muito sólidos. O gigantesco painel de instrumentos integrado com a central multimídia não parece exagerado e exala a tecnologia. O rodar suave e exatamente confortável ditaram, né, as poucas voltas aí no circuito aí que simula os piores asfaltos dos Estados Unidos, que não deve nem chegar no cheiro do que é aqui no Brasil, né? É... Também aí vamos falar da Cadillac aqui no Brasil. Mais importante do que o contato com a Lyric, né, é que está por trás da nossa visita. Será vendido aqui no Brasil? Fica essa pergunta. Pela primeira vez em muitos anos, a resposta é muito próxima de sim. Nenhum executivo deu uma declaração oficial, até porque um anúncio desta magnitude, né, precisa respeitar a hierarquia, né? Realmente não vai ser qualquer um que vai falar isso, e é uma marca que está vindo aqui para o nosso mercado, não é qualquer coisa, né? No entanto, alguns deles não escondem mais que a GM América do Sul está estudando fortemente o lançamento da Cadillac aqui no Brasil. A estratégia é bem clara. A GM tem o objetivo de liderar a eletrificação da América do Sul, e isso exige uma linha completa, inclusive em um nível de diversificação aí, que ainda não temos aqui no Brasil. Também não é segredo que a GM lançará 30 veículos elétricos e autônomos até 2025, que não é muito tempo, tá? Em plano global, fruto de investimento de 35 bilhões de dólares, né? Então não é pouca coisa. Outro importante será a rentabilidade. Os novos modelos da Chevrolet, como o Blazer e o Equinox elétricos, terão atributos suficientes para encarar rivais até mesmo de segmento premium, como a Cadillac. A GM ocupará um nível ainda superior. Vimos tudo que a Cadillac e a Lyric já oferecem por lá, e como o Celestic, que é outro veículo, o Safarro será ainda maior, tá? Sarrafo, perdão. Isso sem falar do futuro SUV, que será feito lá no México. Sim, a GM, tá? Produzirá o novo SUV elétrico da Cadillac no México, em Ramos Arizipe, né? Na mesma planta de onde sairão o Nova Blazer EV e Equinox EV. Este novo SUV elétrico de luxo ainda é cercado de muito mistério, mas rumores apontam que será um modelo porte equivalente aí do XT4, que tem aí 2,78m de comprimento, ou de entre-eixos, né? E 4,60m de comprimento, ou seja, um SUV elétrico de porte médio. Segundo pessoas ligadas à marca, o que está sendo estudado é a forma como o Cadillac desembarcará por aqui. Se seguir os passos de outras marcas de alto luxo, como Aston Martin, McLaren, por exemplo, poderá ter lojas exclusivas da Cadillac em praças estratégicas, né? Com atendimento e ambiente diferenciado e utilizar a ampla rede Chevrolet espalhada pelo Brasil como um ponto de assistência. Com a plataforma Untyom, a parte básica do atendimento será a mesma, né? Então, basicamente, a plataforma é uma plataforma que consegue pegar carros menores até carros de alto luxo. É muito bacana, né? Por causa dessa mistura que ela consegue fazer, né? Realmente seria, como digo, sempre digo aqui, é um carro muito fora da curva. 1% dos brasileiros vão poder adquirir um veículo desse. Mas é muito bacana que tenha aqui no nosso mercado mais opção, né? Mas enfim, galera, deixa aí a sua opinião sobre esses veículos que apareceram aí na sua tela. Peguei aí veículos da Cadillac e tudo mais. Enfim, muito obrigado, galera. Valeu, falou e até... Até mais. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.